Olá, vamos conhecer o curso de Ciências Biológicas da UFMG? O curso de Ciências Biológicas é o estudo da vida em todas suas formas e possui diversas áreas de atuação. No diurno, os alunos podem decidir se vão fazer licenciatura ou bacharelado. Já no noturno, é oferecido apenas o curso de licenciatura. As disciplinas são muito abrangentes e abordam diversos tópicos. Algumas variam de acordo com a ênfase escolhida, já que estudantes de licenciatura têm diversas disciplinas voltadas à docência. Também existe uma enorme possibilidade de disciplinas optativas para o curso. O curso também é muito bem equipado, com muitos laboratórios e aulas práticas, além de possuir aulas de campo desde o início. O curso de Ciências Biológicas é oferecido nas modalidades bacharelado e licenciatura para o diurno e na modalidade licenciatura para o noturno. Na modalidade licenciatura, o curso possui duração de nove períodos no diurno e dez no noturno. São oferecidas, além de 1.500 horas em comum com o bacharelado, disciplinas destinadas à formação de professores, como didática do ensino de Ciências da Natureza, como disciplinas para a formação de educador em geral. São necessários também pelo menos três semestres de estágio curricular. A formação no bacharelado, que possui duração de dez períodos, é destinada para o exercício da atividade de pesquisa e docência no ensino superior, após a pós-graduação, e a prestação de serviço nas áreas da biologia. Na UFMG, são oferecidas três ênfases para o bacharelado, a área ambiental, a de biotecnologia e saúde, ou um percurso aberto, construído pelo próprio aluno. Apesar de existirem duas modalidades, independente da ênfase da formação, o profissional obtém o título de biólogo. Além das atividades acadêmicas em sala de aula, existem vários grupos acadêmicos coordenados pelos próprios alunos do curso. A Liga das Mambalidades Evolutivas, que é um grupo que se dedica ao estudo e discussão de artigos relacionados a mamíferos, além de fazer divulgação científica. O Potencial Biótico é uma plataforma de ensino e divulgação de conteúdos de biologia, e seu objetivo é levar informações para alunos mais leigos. O Hipocampus Junior é uma empresa júnior que oferece serviços como consultoria ambiental, educação ambiental, auxiliar de campo, entre outros. Por fim, a atlética do curso oferece diversas atividades para os alunos, como os times de futebol, basquete, vôlei, cheerleader e uma equipe de bateria, e também organiza festas universitárias do curso. Agora, exemplos sobre as áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Biologia, aquelas em que os biólogos podem atuar. Docência, do ensino fundamental ou superior. Meio ambiente e biodiversidade, como, por exemplo, em gestão ambiental e ecoturismo. Na área da saúde, em análises clínicas, vigilância sanitária, terapia gênica e outros. Além da área de biotecnologia e produção, como em biologia molecular, biologia forense e biossegurança. E, por último, mas não menos importante, a divulgação científica. No ICB, é onde ocorre a maioria das aulas práticas, nos laboratórios. Além disso, também é possível fazer iniciação científica nesses laboratórios. No Centro de Atividades Didáticas, ou CAD, é onde ocorre a maioria das aulas teóricas. É repleto de salas com ótimas estruturas. Agradecemos sua atenção e aguardamos a sua visita.